Hoje nossa equipe encontra-se no bairro Patrícia Gomes, mais precisamente na rua Santa Luzia, e viemos conhecer o drama vivido pela jovem Manuela, de apenas 13 anos, que sofre com uma doença crônica chamada psoríase, que atinge somente 3% da população mundial. Manuela vem sofrendo com coceiras, ferimentos em todo o corpo dela, e hoje viemos até aqui para conhecer e conversar um pouco com Manuela e sua família, para que os nossos ouvintes, vocês saibam de todo esse drama. Agora estamos aqui com a Manuela e a tia dela, e a gente vai conhecer um pouco desse drama vivido pela Manu. Manu, conta para a gente, essa doença ela te incomoda, e desde quantos anos que ela vem te atrapalhando? Bom, ela me incomoda muito também, eu passo na rua com os amigos, familiares e até minha mãe. Eu passo, todo mundo olha e me incomoda bastante, eu escondo meus braços para tentar esconder um pouquinho menos, e isso me incomoda bastante. E fala para a gente, Manu, qual a sua idade, e desde quantos anos que você vem sofrendo com isso? Bom, eu tenho 13 anos, e eu venho sofrendo com isso desde pequena, dos meus 7 aos 5 anos, eu não me lembro muito, mas eu venho sofrendo com isso desde pequena. Agora a gente vai falar um pouco com a tia da Manuela, para ela, quero que você conte para a gente um pouco sobre a estadia da Manuela, em relação à família também, e o que vocês mais precisam, né, para ajudá-la nesse tratamento. É, a estadia da Manu, é assim, às vezes é um pouco complicado, né, como eu já falei, ela tem muita vergonha, o psicológico está muito abalado, e ela faz tratamento também até com o psicólogo, e o meu pedido hoje é que é um dermatologista que cuide da Manu, né, e o pedido mais é sobre o tratamento dela, né, que são os hidratantes, shampoo, que são muito caros, chega em torno de 200 a 300 reais só um produto, e no momento a família não está tendo condições. O meu pedido hoje a vocês é para ajudar a Manu, para que ela venha se amenizar, né, o sofrimento dela, porque como não tem cura, é uma coisa crônica. O meu pedido de ajuda hoje é esse, que vocês venham nos ajudar como puder, em oração, no Pix, né, na campanha que nós estamos fazendo nas redes sociais, pedindo ajuda para poder a gente comprar. o tratamento dela, tem uma campanha nas redes sociais, quem puder ajudar, eu agradeço. E a nossa vida em família está bem abalada na situação dela, estamos pedindo que ela adeus por um milagre na vida da Manu. E quem puder e quiser nos ajudar, o nosso Pix é 85985476273, na conta Nubank, no meu nome, Lucilene, quem puder nos ajudar, desde já eu agradeço a todos vocês e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada a vocês também do Metrópole News, que estão juntamente conosco nessa luta. Obrigada. Manu, eu também queria que você fizesse um apelo aos nossos ouvintes. Bom, eu também queria pedir ajuda dos meus hidratantes, shampoo, e eu agradeço muito a minha tia por estar comigo, nessa luta comigo, né, por causa dos meus pais não terem muitas condições, mas eu preciso muito de ajuda. Todas as informações da campanha, todos por Manu, nós iremos deixar aqui para vocês. E peçamos a vocês, toda a equipe da Metrópole News pede para que você, que pode ajudar a Manu e a sua família, por favor, entre em contato com a gente ou com o número que nós deixaremos para contato. Com a imagem de Sebastião Carneiro, sou Carolina Viana, para o Metrópole News. Com a imagem de Sebastião Carneiro, sou Carolina Viana, sou Carolina Viana, sou Carolina Viana. Com a imagem de Sebastião Carneiro, sou Carolina Viana.